Realmente estou presidente do CDL e logo, logo anunciaremos a nossa posse e anunciaremos também um cronograma de atividades que queremos dar ao CDL para contribuir com o comércio e fazer com que as coisas melhorem. Muito bem, como foi a eleição, como foi o resultado? Você pode passar para a gente aí, Sérgio? Você me desculpe, mas eu não trouxe os números. Não trouxe, não. Eu trouxe muitos resultados, porque na verdade a campanha foi chapar única, né? Eu tinha feito aqui na Oportante que você me deu, eu tinha feito convite aos outros comerciantes que se engajassem, que viessem participar, que viessem contribuir, porque o grupo que está à frente do CDL é o mesmo que estava antes, só mudou as pessoas de cadeiras e isso não tem sido bom para o CDL, né? Por mais que a gente esteja com um novo ânimo, por mais que a gente esteja com uma autocrítica formada e queremos dar uma nova perspectiva a essa gestão, as pessoas são as mesmas. E o mesmo grupo que estava à frente continua agora. Então, a gente reconhece que isso não mudou. Mas essa falta de mudança também é por falta de candidatos, de interessados, de pessoas que queiram contribuir. E durante essa gestão que, como eu disse, é as mesmas pessoas, nós pedimos a participação dos outros colegas comerciantes que contribuam, que façam a crítica lá dentro, que venham fazer cobrança e dar contribuição com suas ideias para que as coisas melhorem, para que a gente tenha novos ares, novas mentes, novas ideias lá dentro. Sávio, agora você como presidente, claro, você agora deve estar tentando um projeto para aproximar mais comerciantes, mais empresários para o CDL, até porque havia uma, digamos que uma divisão, né? Um pessoal do CDL, uma equipe, tinha outro da Associação Comercial, então, e do governo. Hoje, você já está pensando já nesse projeto de unir esses, aproximar os que ainda não são associados do CDL para o CDL? Sempre há essa intenção, né? E, na verdade, houve sempre as duas entidades. Elas sempre se comunicaram bem. Essa questão delas entrarem em conflito, eu acho que nunca existiu. Nunca houve. Nunca houve. Houve, assim, algumas pessoas achando que o CDL representava um tipo de comerciante e a associação é outra. Mas isso daí é um engano. Na verdade, nesse nosso projeto agora, na tentativa da gente tirar esse engano de pensamento, nós estamos colocando uma cadeira dentro das reuniões da diretoria do CDL para o pessoal da associação. Ou seja, a associação vai estar também como parceiro do CDL. Como parceiro e participando das reuniões da diretoria. Isso a gente, antes da eleição, a diretoria atual, a gente já combinou isso. E é muito interessante que as duas entidades trabalhem juntas. E nós precisamos, na verdade, é de mais entidades representativas. Então, por exemplo, se aqui em Delmiro, se em algum momento a gestão atual ou outra gestão for formar um conselho municipal de turismo, quais as entidades vai representar o turismo? Quais as entidades? Quem terá direito à cadeira? Então, a CDL tem uma, a associação comercial tem outra, a associação de pousadas que pode vir a existir pode ter outra, a associação de restaurantes e bares pode ter outra. Então, é necessário que essas associações surjam para dar representatividade aos segmentos empresariais. Então, é necessário. Quanto mais entidades, melhor. E se essas entidades que têm objetivo comum, trabalhar em parceria, cada uma representando os segmentos, melhor. Eu, como comerciante, já tive a oportunidade de visitar outras cidades e vejo que onde tem conselho municipal e o conselho que funciona é porque existem várias entidades que representam vários segmentos da sociedade. É isso, o Delmiro está precisando do segmento do turismo, até porque é uma cidade turística, temos o Rio de São Francisco aqui do lado, temos restaurantes, só que ainda muito, no meu ponto de vista, é muito pouco explorado, diferente de Piranhas e Camindé de São Francisco. É, na verdade, o Delmiro é a cidade com maior potencial turístico. Nós somos a cidade do sertão de São Francisco que temos a maior fronteira de Quênia. O que é explorado, por exemplo, a Gruta do Talhado é no município de Delmiro. É, Delmiro. É, Anjiquinhos é no município de Delmiro. Isso. Então, nós temos, nós somos abençoados com essas localidades geográficas. Nós é que nós exploramos. Você está aqui em Delmiro, recebe uma visita na sua casa e diz, vamos tirar uma foto do rio. Você não pode levar ela para a fronteira de Delmiro. Você leva para Piranhas, você leva para o Afonso, você leva para o Olho Dado. Fora dos limites de Delmiro e Gouveia. Até para embarcar no empreendimento turístico que tem aqui em Delmiro e Gouveia, para você ir para o empreendimento, o belíssimo restaurante Castanhos, que nós temos aí o empreendimento do nosso amigo Leleu, para você ir para lá, você embarca por outro município. Se for tributar esse serviço, tem que tributar no local que embarca. Na legislação prevê isso. É, pois é. Então, nós não temos um mirante para contemplar o rio. Não temos um mirante para fazer um luau, para fazer um voz de violão, para celebrar um culto na presença de Deus através da natureza. O que nos falta é isso. E lugar para fazer mirante não falta. Não falta. Delmiro tem. Distância é mínima. Nós estamos aqui a menos de 20 quilômetros do Quê. Isso. Então, isso não é uma coisa que acontece. Essa falha não acontece agora. Essa falha é antiga. Ninguém pode dizer que isso daí é uma questão de uma gestão, ou de um gestor, ou de algum grupo. Isso é um problema nosso, enquanto sociedade, que não cobramos. Se disser que isso é um problema político, eu acho que a gente está sendo covarde. A gente devia cobrar isso de nós mesmos, enquanto sociedade. Nós não pedimos isso. Nós não debatemos isso na campanha. Nós não reclamamos disso. No momento que se devia. Nós apresentamos isso como proposta. Vânio da Lima, Reinaldo Neres, perguntas para Sávio. Fiquem à vontade. Ou até comentários a respeito do fato. Pois é, Edson Alves. Aproveitar o momento aqui para cumprimentar o Sávio, e dizer que a gente deseja sorte agora nessa continuidade, uma continuidade de trabalho. E nós esperamos que o comércio venha a se fortalecer, que o comércio venha a crescer, e a gente só espera que ele dê uma contribuição que seja benéfica e que traga o crescimento para a nossa cidade. Agora, é claro, como ele acabou de falar, ele precisa de ajuda, precisa de engajamento. Parceiros. Precisa de parceiros. Mas a gente quer apenas desejar muita sorte para o Sávio e que o comércio venha a prosperar. Pois é, Sávio. Obrigado pela força e essa força vivida por esse convite que vocês aqui me fazem. Tá certo? E logo, logo estaremos chamando nossos colegas comerciantes para a posse. E nessa posse nós apresentaremos um calendário de eventos, alguns eventos já definidos, algumas campanhas já definidas. E queremos uma fase a isso para assumirmos compromisso, para termos um calendário a cumprir, uma sequência de eventos a cumprir. Antes de você falar disso, noutra oportunidade, claro que você vai falar sobre essa questão do calendário, deixa eu falar sobre a questão do carnaval. Você sabe que o carnaval, não tivemos nenhuma atração, o comércio praticamente não se movimentou tanto. São João está vindo aí. Será que o CDL já está se preparando para algum tipo de promoção, algum tipo de projeto para os sugestões juninos? Apesar que o Delmeiro Governo está precisando circular um pouquinho de dinheiro aqui na cidade, sabe? Que não está circulando. Exato. O São João está sim dentro do nosso calendário, está dentro desse projeto. Nós queremos fazer realmente uma campanha em que a gente envolva os comerciantes, que a gente dê brilho. Nós tivemos aí para, como você citou, a Associação Comercial. Vale lembrar que a Associação Comercial é a mãe da ideia do Forral do Comércio. Aquele evento bonito, que já em sua terceira edição já se formou, é empolgante e traz resultados à nossa economia, movimenta a nossa cidade. Como também temos o exemplo aí da igreja que faz o Cristo Fest. Temos também, todos esses eventos, eles movimentam as pessoas, movimentam a economia, faz com que as pessoas se preparem de alguma forma, ou com um lanche a mais, ou com uma roupa a mais, ou com um sair de casa, um sair de casa, um trabalhar um pouco na rua, e isso daí realmente o movimento começa de alguma forma. Não é o sávio que vai fazer o CDL ser melhor. O sávio, ele não consegue contribuir mais do que ninguém se ele tiver só. Então, realmente eu aproveito a oportunidade que vocês me dão e peço com bastante força, com bastante ênfase, a colaboração, a crítica, a cobrança e principalmente a ideia dos meus colegas comerciantes, para a gente fazer, dentro de nossas possibilidades, dentro do que a instituição, dentro do seu estatuto permite, fazer alguma coisa pelo comércio. Fazer palestras, fazer ações motivacionais para os vendedores, fazer palestra informativa e formativa para os comerciantes, e fazer campanhas de vendas, para atrair o público, para a Delmiro, e movimentar esse comércio, dar uma alegria à cidade. Dá uma aliviada a mais também, que a Cris não está facilitando não. E com esse carnaval que não foi muito bom, vamos aguardar. Sávio, a gente agradece, fique à vontade pelas suas considerações, vamos aguardar a nova diretoria. Está convidado você e a diretoria para vir aqui, para falar já com a equipe pronta. Desculpe se repetitivo, mas eu peço aos colegas comerciantes que contribuam, que a crítica seja feita lá dentro, que a contribuição e que a ideia seja feita antes do evento e que todos são bem-vindos e que nós precisamos desse sangue novo, dessas mentalidades novas, tantas pessoas, tanta gente que anda por aí, que conhece o mundo e que pode nos contribuir com o CDL de nossa cidade, trazendo ideias, trazendo exemplo do que viu fora e melhorando aí a nossa cidade. Eu queria parabenizar os empreendimentos que estão para surgir na cidade, todo mundo sabe das Casas Bahias, todo mundo sabe do que vai chegar aqui na cidade. Dê a unidade, parabéns por ser eleito a isso, vai trazer mais clientes para a nossa cidade. Queria também parabenizar a nossa cidade que o nosso empresário Adão Cardoso também está fazendo um investimento, vai fazer do prédio dele um empreendimento muito bacana, não conheço o projeto em detalhes, mas o que eu fiquei sabendo, estou empolgado por trazer uma movimentação à nossa cidade. E a gente fica torcendo para que esses empreendimentos, esses investimentos terem certo, gerem emprego e movimentem dinheiro. Vou ficar muito mais feliz quando o nosso povo souber usar as águas de canais e a gente começar a produzir e além de ter a movimentação econômica, tiver a produção econômica, que é uma riqueza maior ainda. E o turismo e a agricultura fazem isso melhor do que ninguém, porque são setores primários. Um abraço para você e até a próxima.